Eu sou o Pedro, sou integrante da equipe da Central de Compras que é responsável pelo almoxarifado virtual nacional. No vídeo de hoje eu vou explicar os perfis dos usuários e suas responsabilidades no AVN. No modelo, nós temos quatro perfis de usuário, cada um com atribuições e responsabilidades distintas. São eles o solicitante, o aprovador, o gestor setorial e o administrador. O solicitante é o usuário com atribuição de criar pedidos para uma ou mais unidades administrativas. A unidade administrativa pode ser uma coordenação geral, um departamento ou uma superintendência, por exemplo. O gestor setorial do seu órgão que fará essa distribuição de solicitantes e unidades. Cada unidade deve ter, no mínimo, dois solicitantes, pois no impedimento de um, há outro para atuar. O solicitante, além de criar pedidos, também é responsável por verificar a entrega e confirmar se ela ocorreu corretamente. Cabe a ele observar se todos os itens que estavam no pedido foram entregues e estão intactos. Se houver algum problema, o solicitante deve contestar aquela entrega. Já o aprovador é a pessoa responsável pelo gerenciamento da unidade administrativa. Ele também pode ser responsável por mais de uma, mas isso será decidido pelo gestor setorial. Assim como no caso do solicitante, cada unidade administrativa deve ter pelo menos dois aprovadores. E, como diz o nome, o aprovador é quem avaliará o pedido e poderá aprová-lo ou não. Além disso, o aprovador é quem cadastra novos solicitantes nas unidades sob a sua responsabilidade e mantém esses cadastros atualizados. Ele também é o responsável pelo ateste e conteste de um pedido no sistema. O conteste é igual ao do solicitante, mas o ateste só o aprovador pode fazer. E se o solicitante contestar, o aprovador poderá ser chamado a se manifestar. O gestor setorial é um aprovador com mais atribuições. Ele é o responsável por cuidar da execução da VN no seu órgão. É ele quem cadastra novos aprovadores e unidades administrativas. E também gerencia o órgão como um todo, determinando as regras internas de funcionamento, a divisão orçamentária, além de ser o contato direto com o administrador. Por fim, o administrador é quem gerencia o contrato. No caso da VN, será a equipe da central de compras. Então, é a responsabilidade do administrador a normatização, fiscalização, gestão, pagamento e gerenciamento do sistema, além da inclusão de itens no AVN. Ele também participa do conteste, dando a decisão final, caso não haja um entendimento entre o solicitante, o aprovador e a empresa. O administrador também será o ponto focal da central de compras e os órgãos atendidos. E esses são os perfis do AVN, cada um com atribuições bem específicas e todas essenciais para o bom funcionamento do modelo. Com essa distribuição de atividades e responsabilidades, o serviço passa a ser mais bem acompanhado, gerando uma maior transparência e racionalização do consumo. Após essa vantagem, vamos para o próximo vídeo do AVN. Até lá!